Neste vídeo nós vamos falar sobre relações de proporcionalidade direta. E o que é que são relações de proporcionalidade direta? São relações entre duas variáveis em que o quociente dessas variáveis se mantém constante. Isto dito desta forma pode parecer um pouco estranho, mas já vamos ver com um exemplo concreto. Então vamos supor que eu andava à procura de uma receita. Uma receita, digamos, de panquecas. Então, as panquecas levam ovos. Eu vou colocar aqui o número de ovos. E aqui vou criar uma tabela. Por outro lado, vou colocar aqui o número de copos de leite. Então, nesta receita, se eu colocar um ovo, então eu devo colocar dois copos de leite. Se eu colocar três ovos, então eu devo colocar seis copos de leite. Se eu colocar doze ovos, então devo colocar vinte e quatro copos de leite. Então, a questão é, será que estas duas grandezas são diretamente proporcionais em que as variáveis é o número de ovos e, por outro lado, o número de copos de leite? Será que estas duas variáveis são diretamente proporcionais? Então, para nós vermos se estas duas grandezas são diretamente proporcionais, nós temos de olhar para o rácio, para a razão entre copos de leite e ovos. Ou também podemos olhar para a razão entre ovos e copos de leite. É indiferente. Então vamos criar aqui mais uma coluna. Vamos criar aqui mais uma coluna, onde vamos colocar ovos a dividir por copos de leite. Então, neste caso, ovos a dividir por copos de leite vai dar um a dividir por dois. Neste caso, vai dar três a dividir por seis. Neste caso, doze em vinte e quatro. Então, a pergunta que nós nos temos de fazer é se estas divisões vão dar exatamente o mesmo valor, que se são exatamente a mesma razão. E, de facto, são. Porque reparem que nós, para passarmos de um para três, nós multiplicamos por três. Para passar de dois para seis, nós também multiplicamos por três. Então, estas duas razões são equivalentes. Um a dividir por dois é a mesma coisa que três a dividir por seis. Depois, para passarmos daqui para aqui, nós multiplicamos por quatro. E para passarmos daqui para aqui, também multiplicamos por quatro. Então, todas estas razões aqui são equivalentes. Em cada uma destas situações, o número de copos de leite é sempre o dobro do número de ovos. Então, aqui são razões equivalentes. Então, sim, aqui temos uma relação de proporcionalidade direta. Então, agora vamos ver uma situação diferente. Vamos supor que nós íamos, não sei, a uma pastelaria e que nessa pastelaria vendiam, não sei, vendiam bolos. Então, nós queremos saber qual é que é o custo de comprar um certo número de porções de um certo bolo. Então, vamos colocar aqui porções. Porções. E também vamos fazer uma tabela. E depois vamos colocar aqui o custo. Vamos colocar aqui o custo do bolo. Então, vamos supor que nós queríamos dez porções de bolo. E isso iria ter um custo de, não sei, de vinte euros. Se nós comprássemos vinte porções desse mesmo bolo, então iríamos ter um custo de, digamos, trinta euros. E se comprássemos quarenta porções, iríamos ter um custo de quarenta euros. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Será que existe uma relação de proporcionalidade direta entre estas duas quantidades? Será que estas variáveis aqui estão em relação de proporcionalidade direta? Pensem um pouco sobre isto. Então, mais uma vez, vamos completar aqui esta tabela. Vamos criar aqui mais uma coluna. E nesta coluna vamos colocar o quê? Vamos colocar o número de porções a dividir pelo custo do bolo. Ou seja, vamos olhar aqui para esta razão, entre o número de porções e o custo do bolo. Neste caso aqui, temos dez por vinte. Dez porções custam vinte euros. Aqui nesta situação, temos vinte porções por trinta euros. Vinte por trinta. Aqui temos quarenta por quarenta. E, de facto, estas razões aqui não são equivalentes. Não representam o mesmo número. Reparem que nós, para passarmos de dez para vinte, nós multiplicamos por dois. Para passarmos de vinte para trinta, nós multiplicamos por um vírgula cinco. Por outro lado, para passar de vinte para quarenta, nós multiplicamos de novo por dois. Enquanto que, para passar de trinta para quarenta, temos de multiplicar por um mais um terço. Ou seja, temos de multiplicar por quatro terços. E quatro terços não é a mesma coisa que um vírgula cinco. Então, aqui multiplicamos por dois para passar deste para este, mas aqui não multiplicamos por dois para passar deste para este. Aqui também multiplicamos por dois para passar deste para este, mas aqui não multiplicamos por dois para passar deste para este. Então, aqui, nesta situação, não temos uma relação de proporcionalidade direta. Estas duas variáveis não são diretamente proporcionais. De facto, estes quocientes aqui não são equivalentes. Nesta situação, não temos uma relação de proporcionalidade direta. Quando nós temos uma relação de proporcionalidade direta, uma das variáveis é igual a uma constante vez a outra. Por exemplo, reparem o que acontece aqui. Eu aqui posso dizer que o número de copos de leite nesta receita vai ser igual a 2 vezes o número de ovos. Ou seja, esta variável é igual a 2 vezes esta variável. Então, nesta situação em que nós temos uma relação de proporcionalidade direta, nós temos, por um lado, estas razões, estes quocientes aqui vão ser equivalentes, e, por outro lado, podemos escrever uma relação desta forma, em que uma variável é igual a uma constante vez a outra. A esta constante aqui, nós chamamos constante de proporcionalidade. Esta aqui é constante de proporcionalidade. Não é possível escrever aqui uma fórmula deste tipo para esta situação aqui, onde não temos uma relação de proporcionalidade direta.